Oi gente, hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o martelo demolidor modelo HM1203C da Maquita. Essa ferramenta foi projetada para executar demolições em tarefas profissionais, reformas de instalações, residências e novas construções e é ideal para ser usado em todo tipo de trabalho que exige um equipamento bem potente. Esse martelo tem 1510 watts de potência, controle eletrônico de velocidade, encaixe SDS Max, velocidade variável, duplo isolamento, além da partida suave. Ele ainda acompanha o punho lateral, graxa, ponteiro e essa maleta. Então se você está procurando uma ferramenta com eficiência e qualidade na Maquita, não perca tempo. Acesse o link que eu vou deixar aqui na descrição e adquira já a sua. Mas antes, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Até a próxima, tchau!